Na micro região de Piuí, apenas acertos de quadra, de acertos de quatro números da Mega da Virada. Em Piuí, 14 apostas acertaram a quadra e cada aposta ganhou R$ 1.215,71. Em Capitólio, seis apostas também acertaram quatro números. Em Pimenta, foram nove acertadores da quadra e em Vargem Bonita, um aposta acertou também quatro números. Na quina da Mega da Virada, houve ganhador em Formiga, Divinópolis, Lagoa da Prata, Itaúna, Passos, entre outras cidades aqui da nossa região. Para quem acertou os cinco números, o prêmio foi de R$ 70.083,58. A Mega da Virada teve cinco sortudos premiados que vão dividir o prêmio de R$ 588 milhões, o maior valor da história do concurso especial. Uma das apostas que vai levar mais de R$ 117 milhões para casa é da cidade de Bom Despacho, aqui no centro-oeste de Minas. Uma das apostas que vai levar mais de R$ 178 milhões para a cidade de Bom Despacho, aqui no centro-oeste de Minas.